Acompanhe agora os principais desafios para se produzir uma semente de milho no sistema orgânico. Saiba ainda como lidar com as principais pragas e plantas espontâneas da cultura, além de ficar por dentro das dicas de adubação do solo. O resultado vem sendo muito satisfatório. Os principais desafios para se produzir grãos de forma orgânica, na visão do pesquisador Walter Matrangulo, da área de agroecologia da Embrapa Milisurgo, são os processos de adubação do solo e as etapas de controle de plantas espontâneas. O pesquisador acompanhou o plantio da variedade BRS Caimbé, em uma área de 60 hectares, na propriedade da empresa licenciada para a produção de sementes. Segundo ele, um dos diferenciais da fazenda é a presença de matas nativas, que contribui com agentes de controle biológico de pragas na cultura comercial. O relevo acidentado ajuda também na preservação do patrimônio genético da cultivar, dificultando a polinização com cultivares transgênicas de milho. A área da fazenda Mata, que produz o BRS Caimbé, é uma área muito privilegiada. Ela tem em seu entorno muitas matas de cerrado que têm uma biodiversidade muito grande e que contribuem com esse fornecimento dos serviços ambientais de controle biológico natural. A propriedade que quer fazer a produção orgânica, ela, às vezes, por não ter essa condição ainda de presença de matas e do fornecimento dos serviços ambientais, ela, por vezes, precisa lançar a mão de insetos que são agentes de controle biológico produzidos em laboratório. No caso do milho, importantíssima a presença do tricograma, que é uma vespinha que já é comercializada em biofábricas e ele tem esse papel de controlar a população da espodóptera, a lagarta do cartucho, no início. Então, ele atua controlando a população de lagartas jovens. Ele elimina o ovo e impede que a lagarta nasça. Nem toda propriedade tem a condição da fazenda da Mata, cercada por matas. Outro desafio na produção orgânica é o processo de adubação. Deve-se conhecer os níveis de fertilidade do solo e fazer as devidas correções, usando os adubos permitidos pela legislação orgânica. A produção orgânica de milho, ela depende fundamentalmente de uma qualidade de solo. Se a fertilidade for muito baixa, a gente vai ter uma baixa produtividade. No caso de áreas onde não se conhece a fertilidade, é fundamental uma análise de solo para identificar os gargalos de nutrientes. Alguns dos nutrientes mais importantes são o fósforo, o potássio e o nitrogênio, fundamental. Em alguns casos é possível fazer a adubação no solo com os compostos orgânicos e por vezes é utilizada a aplicação foliar, urina de vaca e alguns outros adubos foliares permitidos pela produção orgânica. Então é importantíssimo que se conheça essa realidade da fertilidade do solo para que a gente não tenha frustrações na produtividade. E o solo depende também dos micro-organismos de solo, que contribuem para o aumento dessa disponibilidade de nutrientes. Então é importantíssimo também que a gente tenha condições de solo favoráveis. E o plantio direto tem esse papel de favorecer a disponibilização de nutrientes, fornecer um ambiente mais adequado para os micro-organismos de solo trabalharem, além de reduzir a perda de água por evaporação. Então são vários benefícios e grande o desafio do plantio direto. O técnico Virgínio Gonçalves, da Embrapa Milisorgo, explica que as plantas espontâneas devem ser controladas de forma que não interfiram economicamente na produção do milho. A equipe vem obtendo sucesso na condução das lavouras. Um dos maiores desafios que temos hoje para obter sucesso no sistema de produção de milho orgânico é o controle de espontâneas, mantendo sua população abaixo do nível de dano econômico. Aqui você pode observar que nós tivemos um bom controle de plantas espontâneas, ainda há boa cobertura no solo, não afetando sua produtividade, nem tampouco a colheita mecanizada. Mesmo com todas essas dificuldades, a produção das duas últimas safras vem se mostrando muito satisfatória, como nos revela o pesquisador Walter Matrangulo, da Embrapa Milisorgo. O que eu estou percebendo aqui é que o estande está muito bom e a grande maioria das plantas tem mais de uma espiga, o que sugere que a gente vai ter uma boa produtividade de sementes aqui. de milho nessa área aqui.